Bem-vindo no meu canal Pesadelo APP Rapaziada, eu vou soltar um áudio aqui Aconteceu isso daí ontem à noite, certo? Eu gostaria de ouvir a opinião de todos, de homens, de mulheres O que você acha dessa situação? Quem tá errado? Motorista ou passageiro? Vou soltar o áudio Dirige ficar calado Não, eu fico calado não Eu não vou ficar calado Eu vou ficar ouvindo desaforo Não estamos falando nada agora Eu falei pra parar, então vamos parar todo mundo Se eu quiser só pode descer aí Desce aí e chama outro aqui no meio da rodovia Chama a polícia se eu quiser Fica à vontade Você tá continuando a discussão Eu já pedi por favor pra parar e você continua Eu ia fazer o caminho que o Eise tava mandando Ninguém falou nada Então se eu tivesse falado, segue esse caminho aqui que eu vou Você já falou isso 50 vezes, chega Vamos calar a boca todo mundo Calar a boca nada, não sou nada de ninguém aqui Pra mandar eu calar a boca Não sou moleque não, tenho família Você deve ser bandido, meu Eu sou bandido 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 Eu tô afim de ser a ficha Eu sou bandido Eu sou bandido Eu sou bandido Eu vou chamar a polícia Eu sou bandido Eu sou bandido não Se eu fosse bandido eu não tava trabalhando no aplicativo No aplicativo ele pede antecedentes criminais da gente pra trabalhar Você é bandido? Só se você se calava e fazia aquilo que eu tô pagando Nós somos os clientes Nós somos os clientes Não, senhor Não, senhor Por favor, encosta, encosta Vai lá pra direita Vai, vai, amor Não, senhor Só vai sair do carro quando chegar a polícia Não, mas chama ele para aqui no acostamento e nós fica precisando Não, senhor Pode parar aí que vovô anda vem a polícia O que nós falamos tá gravado aqui Eu tô gravando aqui também Ah, ótimo Para aí no acostamento e fica Ótimo, ótimo Hoje eu passo pra central da Uber Pode ligar lá Que Uber o cacete? Meu negócio é pra polícia Que Uber o quê? Você tem todo o direito de escolher o carro que você quiser Você pode descer a qualquer momento Por favor, encosta e para no acostamento Eu não vou ficar parado aqui esperando a viatura não Eu vou seguir o rumo Eu tô indo pra cidade lá Então eu vou deixar a senhora aqui não Você tem o caráter do cacete Você não disse que ia deixar aqui? Não, não vou deixar vocês aqui Vou deixar vocês no lugar seguro Não, no lugar seguro não é o que você quer Você pode me levar pra uma maloca O lugar seguro é aquilo que eu falo Maloca não, meu carro é black Eu trabalho em Aranob Ô, Neu Eu trabalho em Aranob Não procura confusão Eu trabalho em Aranob Você não vai gostar Eu não trabalho em Aranob Não procura confusão, meu Meu carro não Não procura confusão O seu caminhão não aguenta a minha areia, meu Eu não sou seu filho Vamos parar de discutir, porra Você não é meu filho, mas é meu empregado Porque eu tô pagando Empregado não Empregado que eu tô pagando isso aí Você tá pagando pra Uber Já chamei Você tá pagando pra Uber Pra Uber é o cacete Você paga pra ele, não paga pra mim O que pago pra ele? Eu sou prestador de serviço Você não é prestador de serviço? Eu sou prestador de serviço Você é encrenqueiro e criador de confusão Eu sou prestador de serviço Eu sou prestador de serviço Eu não sou seu funcionário Valter, vamos parar Você tá pagando pra empresa lá A empresa repassa pra mim Nós estamos com a razão, então Não perda a nossa razão Deixa ele ficar falando Eu não tô falando, não Não sou seu filho Preciso falar assim comigo Não fala em meu filho novamente, filho da puta Não coloca o meu filho mais no meio O senhor não agrediu, não Você não fala no meu filho, seu corno Tá bom Não fala no meu filho Não fala no meu filho Que é de polícia Chega aqui em dois minutos Que metem ao gelo e te dá uma porrada Seu filho da puta Não fala no meu filho Cornaço Tá bom Não fala no meu filho, caralho Tá bom Seu merda do caralho Maloqueiro Faz o que você tem que fazer Vai se fuder Você tá pensando o que você tá falando com o maloqueiro? Olha aqui na minha cara Eu tô falando Você é um bosta Não gosta de mim Cala a tua boca Não importa Se você falar no meu filho de novo Tô de um burro daqui Tá bom, não tô falando Me tá falando, meu filho Não tô falando Você é um picareta, vigarista Não fala como é que você tá falando Vigarista O senhor que tá falando Gatuno O senhor que tá falando Pela a tua boca, seu filho da puta Eu tô quieto Faz aquilo que eu tô pagando Tá bom Então eu vou fazer Ô merda Você cai na mão Não deve aí Você vai lá chorar depois Fica calado, idiota Você não viu que você não tem como carregar a minha areia? Tá bom Tá bom, caralho Que te foda Tá bom Você tá com razão, então Não, tá você Você tá me levando de graça Me bota aqui no lugar Onde não tem saída Ai, toma no cu, caralho Você já ligou Tá ligado Acontece que eu estou com a razão Então o filho da puta me mete nesse buraco aqui Eu chamo Uber pra quê? Ah, mas eu ia pra outro lugar Mas não sei se o senhor ia querer Meu estúpido do caralho, porra Tá bom, tá bom, senhor Cale-se, moço Tô quieto Cale-se O senhor que tá gritando Tô quieto aqui Eu tô gritando porque você é bandido Tô bandido Você é bandido Olha, meu Vou levantar hoje ainda Se é bandido ou não Tá bom, senhor Fica frio Tá bom O senhor tá com a razão Vou ficar quietinho Vou ficar quietinho A gente termina Cale a boca então, caralho A gente termina a corrida Passa a voragem Desse Eu não posso andar no acostamento Senão eu vou tomar multa É Se eu tomar multa, o senhor vai pagar? Não vai Então eu vou ficar Eu vou andar Cala tua boca, meu Eu quero lá saber Se você vai tomar multa Ou não vai tomar multa Vamos descer aqui Vamos descer aqui Já passou Não, calma Já passou Calma que o Mário resolve o problema dele Tem placa Tá bom Já falei com o Mário Tá bom Então rapaziada O que aconteceu entre motorista E passageiro aí Né É Eu gostaria que todos Do meu canal aí Façam comentário O que vocês acharam dessa situação Quem tava certo e tava errado Foi ontem à noite Certo Que aconteceu essa situação Beleza E eu vou estar respondendo todos Se for possível Compartilha em toda a rede social Tá vendo aquele joinha aqui Aquele joinha pra ajudar o meu canal Beleza Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau